Música Buenos dias, gauchada do meu pago, paisanos de todo o Brasil aqui, TV Galpão Nativo. Hoje vamos receber amigos, vamos falar de cultura, de folclore, de tradição. José Machado Leal, criador do grupo Os Muripaz, 45 anos de cultura. Valmir e Walter Pinheiro, irmãos, compositores, cantores, arranjadores. A minha amiga Malu Oliveira, a família Martins e o escritor Darcy Everton. O convidado especial, Rudi Pedro Borghetti. E ainda o grupo de dança, tradição, cultura e herança. Vamos iniciar com ele. Ele era chamado de Filhote de Diabo. E ele foi a nossa referência na instrumental gaúcha. Escutando então o clássico Vilha Guilhermina com Valmir Pinheiro. Somos o portal do tempo. Guardiães da raça pagãs, somos pajé e tupana mística guaraní. Somos a lança tupi, moldada em forja de luz, silhuetas da própria cruz. Somos ídolos de guerra e de paz, onde o futuro se faz honrando a cor da bandeira. Somos a elite guerreira. Nós somos os Muripaz. Música 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 Vila Guilhermina, esse chamamê dá vontade de sair bailando. Por falar em dança, folclore, Malu Oliveira. Professora, doutora, lá da Universidade Federal. Trouxe, inclusive, o grupo de dança que está aqui presente. Nos visitando e mostrando as danças folclóricas pesquisadas. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui, Elton. Eu conversando contigo e fiquei muito feliz de saber que vocês têm pesquisa de dança lá na Universidade Federal. Sim, é verdade. O grupo Tradição, Cultura e Herança, carinhosamente conhecido como TchEURGS, é o grupo de danças tradicionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele é um projeto de extensão. Então, ele é aberto tanto para estudantes da universidade, como para pessoas da comunidade que não tenham vínculo com a universidade. Lá na sede da URGS, ali no Jardim Botânico. Ah, no Jardim Botânico. Isso, no Campos Olímpico. E me diz o seguinte, desde quando está existindo esse grupo de dança? Pois então, Elton, nós completamos este ano 10 anos de estrada. Em 2006, o projeto iniciou, não é? Porque ministrei uma disciplina de danças gaúchas, ainda no curso de educação física. E como isso não existia no curso, na universidade, a procura foi muito grande. Então, eu iniciei o projeto de extensão, que vem com essa história, já passando por o Festival de Dança de Joinville, o Festival Internacional de Nova Petrópolis. E no ano passado, nessa comemoração dos 10 anos do grupo, nós estivemos no Festival de Outing, Caragos, na Turquia, e dançamos também na Associação Sol do Sul, em Paris. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você me falou que não existia e você propôs esse curso de extensão na URGS. E eu fiquei curioso se não era possível, daqui a pouco, levar o folclore para lá. Daqui a pouco, nós trazer de volta uma cadeira de folclore para pós-graduação, para alguma coisa do gênero. É uma ideia, não é, Elton? É uma ideia, com certeza. Audaciosa ideia, mas é uma ideia. Hoje, se você convidasse o grupo adulto, quantos casais têm hoje dançar para nós? Hoje, somente quatro casais. O pessoal vai estar assistindo e vai dizer, ah, mas aquele lá é o meu amigo, fulano, que estuda lá na URGS. E é bom a gente ver o nomezinho da gente ali, sem lembrar. Eu vou te dizer que, certamente, eu vou esquecer, mas eu vou tentar olhando daqui, porque... E alguém grita e dá uma... Exato. Então, eu tenho a Cíntia, a Andressa, a Clarissa e a Raíssa. São as prendas. São as lindas prendas. Exato. O Lucas, o André, o Marcelo e o Tiago Aguiar. Conseguimos lembrar de todo mundo. Maravilhosa entrevista com a Malu. Graças... Eu vou ficar aqui na torcida. Que voltem o curso de Guarani. E quem sabe o de folclore. Imagina, o Paixão e lá, diz assim, me embatizar o curso de folclore da URGS. Quero anunciar que, durante o programa, tradição, cultura e herança, esse grupo da URGS vai estar dançando para vocês. Vai estar sempre encerrando o bloco. Vamos escutar, então, Valmir e Walter Pinheiro Tchê. Meu amor não tem limites, Meu ódio também não tem rebenqueado pelas mágoas. Só quero quem me quer bem. Sei que sou meio selvagem, Mas que culpa tenho eu De tantos golpes da vida Muito de mim se perdeu Eu me fiz todo de auroras Na madrugada cantar Dois olhos negros pousaram O meu desejo de amar Olho as estradas sem rumo Os corredores sem fins Vejo tua boca madura Sempre chamando por mim Vejo tua boca madura Sempre chamando por mim Trago a minha ternura Nesta cantiga macia O teu amor era tão puro Que a própria aurora queria Teu amor era tão puro Que a própria aurora queria Navego na sombra mansa De tempestuosa existência Rolam no canto das águas Ecos de eternas ausências Durmo sobre as ribanceiras Na encosta dos larejais Me desperta a luz da aurora Me desperta a luz da aurora Toda molhada de ares Ficam dormindo nas margens Das madrugadas perdidas Uma tropilha de sonhos Durvando as águas da vida Janelas cheias de estrelas Abertas para os caminhos São trevas quando eu procuro Os rastros dos teus carinhos São trevas quando eu procuro Os rastros dos teus carinhos Trago a minha ternura Nesta cantiga macia O teu amor era tão puro Que a própria aurora queria Teu amor era tão puro Que a própria aurora queria Teu amor era tão puro Que a própria aurora queria Ecos de eternas ausências Está nesse CD maravilhoso Meu amigo Walter Pinheiro Nós vamos continuar Com José Machado Leal Os irmãos Pinheiros Mas agora para encerrar esse bloco Lá da Universidade Federal A Tirana do Lenço Com esse grupo maravilhoso Tradição, cultura e herança Tirana, feliz Tirana Tirana, que bom Fandango, ai ai De tudo vou me esquecendo Só de ti me vou lembrando Ai 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 Música 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 TVE Galpão Nativo recebendo hoje os representantes da cultura, da história do Rio Grande do Sul, do folclore. Seja bem-vindo José Machado Leal, o amigo que é do Boqueirão do Giroá, lá no Noroeste Gaúcho. Isso. Missioneiro. Com muita honra. Anos 80 eu chego em Porto Alegre e a gente encontra no CTG 35, penhas folclóricas. E ali eu conheci o Renato Borghetti, José Cláudio Machado, José Machado Leal. E depois nós começamos a visitar os lugares onde se mostrava música, cantoria e o folclore gaúcho. E aí eu fui conhecer o Recanto do Seu Flor. E lá era capitão alinhado por este poeta que com os muripás mostravam a Porto Alegre e a todo o Brasil, aos visitantes, aos turistas, aquela cultura maravilhosa. Então, você pode falar dessa época, dos anos 80, embora os muripás tenham nascido, o grupo, em 71. É isso? Em 22 de agosto de 1971. Mesmo ano da Califórnia da Canção. Mesmo ano. E depois tu vai para Vacaria e volta de lá consagrado com o grupo dos muripás. É, vou para lá, nós vencemos o festival de folclore, de vacaria, e aí, a partir daí, começamos a viajar as estradas do Rio Grande, do Brasil e da América. Me diz o seguinte, o nome é muripás, que é uma palavra, guarani. É isto. Significa? É, 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 os muripás eram guerreiros escolhidos para fazer a guarda do grande chefe, Dom Nicolau Nenguiru. Daí o nome, Conjunto de Cultura Nativa, os muripás. E os muripás eram nada mais e nada menos do que os guerreiros de corpo fechado. Olha aí a origem da palavra, os muripás. Eu tenho certeza que os amigos de Porto Alegre lembram, porque a gente visitava aquela casa, ali na Getúlio Vargas, com o José de Alencar, sempre lotado, né? Sempre lotado. Prestigiatíssimo, né? Isso. Eu cantei muitas vezes lá, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Eu quero ver o Walter, seja bem-vindo, meu autor predileto. Oh, melodias lindas. Lançando um CD novo. Eu vou mostrar, vou aproveitar para mostrar, afinal, não é todos os dias que eu recebo a visita desses amigos. Agora lançando um novo CD. Olha aqui, que linda capa. Os irmãos sempre trabalharam juntos, estiveram em dois grupos que eu lembro. Não é verdade? Araganos. Araganos e Serranos. E Serranos. Serranos até hoje, fazendo sucesso. Nós íamos nos bailes só para te assistir, tocar violão. Mas eu continuo com o José Machado Leal. E ele vai recitar um poema de sua autoria. Fique à vontade, a casa sua e o meu amigo ainda, Valmir Pinheiro, no violão para fazer esse costado. Estâncias de nuvens vagando no céu. No pampa silhuetas de potos, que pecham no vento, que sopra na noite dos meus ancestrais. E eu, eu a pensar. Eu, que me busco no ontem dos tempos, querendo razões para ser o que sou. Procurando clarões que me mostrem caminhos, me indiquem a estrada que devo trilhar. E o grito das gentes, reboa nos campos, nas matas, nos mares. E se confunde ao aço de nindo, no choque de espadas. Machado no angico, inchada na terra. E esporas nos potros, que pecham no vento. Que sopra na noite dos meus ancestrais. E eu, a pensar. Eu, que me vejo chegando e partindo, ao lado dos homens de longos cabelos. Com vinchas molhadas, do suor das tropeadas, que nunca tem fim. E os lenços, vermelhos que às vezes são brancos. E tremulam, tremulam no tronco das lanças. Que rasgam caminhos no meio da noite dos meus ancestrais. E eu, eu, a pensar nas negras melenas do homem que foi e que um dia. Mais brancas que a lã dos meridos, se chegam a mim. Baú de memórias, de tempo e infâncias. E as silhuetas dos potros, trouxeram da noite dos meus ancestrais. E me fizeram pensar. Poema autoral do nosso poeta. Lembrei de ti, abrindo um espetáculo ali no Recanto do Seu Flor. Tive a honra de cantar nesse grupo e fazer parte daquele quadro musical. E o conjunto começou a parte musical sem acordeão. Sem o acordeão, era violões. Todos, para as danças, tudo através de violão. Eu lembro de conhecer muita coisa assim de sambas, de chamamês, de chacareiras. Quando não era moda, hoje todo mundo está aí tocando chacareira. Vocês vão fazer então uma canção, um clássico da música argentina. E que todo mundo conhece, hoje. Mas naquela época vocês estavam inovando. Samba de mi esperanza. Samba de mi esperanza. Samba de mi esperanza. Samba de mi esperanza. Estrella, deixa que cante, deixa que quiera como eu sei. Estrella, deixa que cante, deixa que quiera como eu sei. Estrella, deixa que quiera como eu sei. Estrella, deixa que cante, deixa que cante, deixa que quiera como eu sei. Estrella, deixa que cante, deixa que quiera como eu sei. Estrella, deixa que cante, deixa que quiera como eu sei. Samba de minha esperança. Estrella, sejam bem-vindos à nossa Casa TVE. Darcy já está com o livro na mão, preparadinho ali para mostrar. Márcia, seja bem-vinda. Gosto muito de te encontrar sempre na Feira do Livro, sempre com novidades. Eu sei que tu trouxe vários livros hoje para nos mostrar o trabalho todo que vocês têm. Mas o acervo que o teu pai construiu durante todos aqueles anos... Provavelmente o teu pai estava desde o início da Feira do Livro, né? É, 62 anos vai fazer esse ano, participando a Martins Livreiro, né? Que nós estamos com 25 feiras no interior. Estamos trabalhando fora do Estado também. Me auxilia sobre clássicos. Eu vou lá, eu fico embevecido ao ver a vitrine recheada de raridades. Mas, porque é preciso uma vida inteira para conhecer todas as obras que vocês editaram. Clássicos, maravilhosos. É, a minha parte agora ficou na parte da editora, né? Onde estamos trabalhando com vários livros do Rio Grande do Sul. Ainda está lá no nosso catálogo, lá no nosso site. Fazendo lançamentos todo ano. Todo ano. Esse ano nós vamos ter mais ou menos 30 livros na Feira do Livro, lá lançando novos livros. Entre história, contos, causos, lendas. Continua com a referência à cultura gaúcha. A temática é essa? 99,99% história do Rio Grande do Sul. Vamos conhecer um pouco do trabalho do Darcy, que é do livramento. Tu podia nos contar um caos do teu livro? Porque estou vendo aí que tu está com a página marcada. Eu tenho aqui também um poema. Não, tu escolhe. Poema ou o caos, o autor é que decide. É que nós estávamos participando dos Cavaleiros da Paz, né? Sei lá, no litoral. Cavalgada do litoral. E o indivéio foi dar água para o cavalo no mar. Imagina só, né? Tinha mais grosso que dentro do estroncado. Entrou, 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 entrou o mar adentro e veio uma onda e tirou ele limpo de cima do matungo. E o cavalo se foi embora e ele ficou na água lá. E quando ele viu, veio um tubarão. Mas quando o tubarão abriu a boca para comer ele inteiro, ele meteu o relho na boca do tubarão. Assim, o bicho não conseguiu fechar a boca. E ele quadrou o corpo e montou. E aqui vai ele. Está aí a capa do indivéio giletiano. E ele quadrou o corpo e montou. E o tubarão afundava e ele tacava ali as esporas e o tubarão subia para poder respirar. E não tinha com o que, porque ele perdeu o relho naquela coisa ali, não tinha com o que dar no tubarão. E ele vai lá numa mergulhada daquelas e deu de mão numa tainha e aí dava ali no tubarão. Mas o tubarão não obedecia direito, né? E isso aí ia para dentro. E lá adiante ia um polvo passando e ele deu de mão naquele polvo e fez as rédeas para o tubarão, rapaz. Aí sim, deu para obedecer. Claro. E frenou o tubarão. E aí com a tainha e o polvo de rédea, tacou o tubarão para o lado do litoral. Chegou na praia, disse que ele já estava em Maralto, né? Chegou na praia, tirou o freio e o tubarão ficou ali esperando que mandasse embora. Já estava domado. Já estava domado. Aí ele deu um tapa no focinho, o tubarão foi embora. Ele saiu muito dali, puxou o cigarro do bolso, acendeu e foi pegar uma tunga dele que estava esperando lá. É que a história é mais comprida, mas é mais ou menos isso aí. Pelas barbas do Netuno, rapaz. Isso vai dar ideia para o Rudi que está ali na beira d'água, Linguaiba. Ginetear daqui a pouco um tubarão, moça, freio lá. Maravilha, como tu já está com outro no pelo, tu me falaste. E estamos com vivências campeiras, já está na mão da herdeira editorial, Martinho Livreiro, com a Márcia, lá para ser lançado nesta Feira do Livro. Que maravilha. Mas antes nós vamos estar lá no Parque da Amonia. Para a Feira do Livro, já tem alguns autores já prometidos para te colocar em editorial. Alguma obra que tu queira salientar, desse trabalho que tu fez este ano? Eu sei que tu trouxe várias obras, mostra algumas para nós. Como é o nome desse livro, Neto? Esse aqui é o Neto e o Domador de Cavalos. Ah, esse é um... Que é o roteiro do filme, que é maravilhoso esse aqui. Temos também a Sabedoria dos Adagios, também, que é um autor de pelotas, muito simpático. E aqui é o Mistério da Estrada de Petrópolis, que dizem a primeira morte de Getúlio Vargas. E o Vocabulário Português, Guarani, que é a primeira edição. Está aí uma obra que todo mundo procura. Eu, inclusive, tinha vontade de ter um livro de Português, Guarani. E, como o dia 22 é o Folclore, né? Então, eu trouxe esse, que é o clássico. Esse é maravilhoso. Lembra desse livro, hein, Borghetti? Aspectos do Folclore. Então, é um livro maravilhoso. Eu vou te fazer uma pergunta que eu... Às vezes me preocupo sobre a continuidade da obra, tanto do Paixão, do Barbosa, do Nico, do Zeno. Há jovens, provavelmente procuro lá, com esse intuito de fazer registro de pesquisa atualmente? Tem vários autores novos, né? E eles procuram bastante... Porque o Folclore é uma ciência que hoje é difundida no mundo inteiro com usos e costumes. Então, vocês imaginam que nós temos no Rio Grande do Sul de Folclore afro, o europeu através do alemão, do italiano, o português, já que a nossa formação aqui em Porto Alegre, e todo esse litoral do Brasil tem tanto de folclore religioso. É muita riqueza que a gente ainda não conseguiu editar e colocar à disposição do público. Agradecer a participação de vocês, porque essa área de literatura e de pesquisa é muito importante para toda a nossa cultura do Rio Grande do Sul. E agora, vamos para uma entrevista especial com o meu amigo Ivo Ladilau, lá do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. Manda um abraço especial para o Vinícius Brum, presidente dessa instituição. O IGTF, Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, foi criado em 1974. Muitas vezes as pessoas confundem o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore do que o Instituto de Tradição Gaúcha, no caso. São mais de 40 anos apoiando, divulgando e pesquisando a tradição, o folclore e a história do Rio Grande do Sul. O IGTF em si, ele está reacendendo a chama da pesquisa, de tal forma que uma das propostas nossas foi viajar para o interior, mostrando a entidade, o rumo certo que ela deveria ter, no sentido de etnias. Nós temos em torno de 40 etnias formadoras do Rio Grande do Sul. Nós temos que começar pelo índio, nós temos que falar no negro, nós temos que falar no açoriano, depois vieram os alemães, em 1825, e depois os italianos. Atualmente vieram os poloneses, vieram os húngaros, vieram os judeus, vieram os árabes, os japoneses. E é isso que nós queremos, ao agregar essas etnias, é formar e trazer para o contexto uma união de luz entre elas. Além de que nós estamos trazendo também os irmãos argentinos e uruguais, que eles têm muito a ver com a nossa formação, tanto cultural como musical, como gastronômica. O IGTF conta com uma biblioteca especializada em temas regionais. São mais de 10 mil LPs, CDs e fitas VHS, além de uma infinidade de teses e dissertações sobre a nossa cultura. Toda a pesquisa está aqui dentro. Nós temos 3 mil monografias a ser digitalizadas. Fechamos com a FEVALI, o que nós julgamos muito importante, uma parceria de um game onde o IGTF irá abastecer esse game, com toda a história do Rio Grande do Sul. E para dentro dos computadores que a gente está colocando todo esse material, para que se preserve e não se deteriore no tempo e no espaço. Agora, continuando com o folclore gaúcho, vocês vão ver de novo tradição, cultura e herança lá da Universidade Federal, com tatu com volta no meio. Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu, Passando muito trabalho por esse mundo de Deus. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. O tatu saiu da toca numa noite de luar, Fome e sede não sentia, só queria namorar. Anda, roda, o tatu da areia, moça bonita da perna feia. Anda, roda, o tatu da areia, moça bonita da perna feia. O tatu subiu a serra com fama, o delasador. Roda, laço, tira, laço, solta, peia, a luz de amor. Anda, roda, o tatu não dança, o sapateado que é o bonda dança. Anda, roda, o tatu não dança, o sapateado que é o bonda dança. Continuamos aqui com os Muripaz, com a Universidade Federal, Rudi Pedro Borghetti. Mas Lealto dissesse que tem uma festa para acontecer hoje, de comemoração dos 45 anos dos Muripaz. Isto, um churrasco de confraternização. Uma coisa linda. No galpão da OAB. E o pessoal pode entrar em contato com a gente, eles têm o nosso telefone, 3212-3362. E depois, mais tarde, nós vamos mandar mais avisos e nós convocamos os nossos ex-Sempre-Muripaz para esse momento de confraternização. Vou direto para essa festa, mas eu quero ouvir mais música, porque vocês devem ter um repertório de alguns anos de estrada, de Muripaz, de Araganos, de Serranos. O Edson lá de Serranos deve estar te olhando nessa hora com esse violão maravilhoso. Eu quero mandar um abraço para esse homem, né? Vai mostrar um clássico dos teus, então, Malte? Amor Eterno, então, de CD? Oh, coisa linda. O teu jeitinho de mulher ternura O teu sorriso de fêmea faceira Me despertou um desejo profundo E eu te amei já pela vez primeira Quando te vejo no salão dançando O meu olhar num aldeirar andejo A cor coviar meu coração te chama Em disparada em busca dos teus beijos A cor coviar meu coração te chama Em disparada em busca dos teus beijos Meu Deus do céu, como a vida passa É muito curta pra quem quer viver Um grande amor pintado de infinito No horizonte há de entardecer Anoitecendo no lugar distante Há de brilhar no novo alvorecer Seja consciência, pensamento ou forma Será a essência do nosso querer Amor eterno que infinitamente Nós viveremos depois de morrer Amor eterno que infinitamente Nós viveremos depois de morrer É o meu pedaço de mau caminho Gira pecado o teu carinho Te amo em sonho Como se fosse fruta roubada Sabor mais doce Te amo em sonho Como se fosse fruta roubada Sabor mais doce O teu jeitinho de mulher Ternura O teu sorriso de fêmea faceira Me despertou um desejo profundo E eu te amei E eu te amei já pela vez primeira Quando te vejo no salão dançando O meu olhar no galdeiro A cor covear meu coração te chama Em disparada em busca dos teus beijos Meu Deus do céu, como a vida passa É muito curta pra quem quer viver Um grande amor pintado de infinito Amor eterno que infinitamente Amor eterno que infinitamente Nós viveremos depois de morrer É o meu pedaço de mau caminho Gira pecado o teu carinho Te amo em sonho Como se fosse fruta roubada Sabor mais doce Sabor mais doce Te amo em sonho Como se fosse fruta roubada Sabor mais doce Fruta roubada Sabor mais doce Fruta roubada Sabor mais doce Amor eterno Walter Pinheiro sempre romântico Fiquei muito feliz escutando esses amigos Mas está conosco Desde o começo Aguardando pra conversar Sobre tradição, folclore Sobre música, cavalgadas Doutor Rudi e Pedro Borghetti Eu falei Que os convidados No caso Leal Os Muripaz Foram minha referência Em música, em cultura Dos anos 80 Mas no 35 Já falei Tinha uma penha folclórica Maravilhosa Toda sexta-feira a gente arrumava Lá encontrei Alex Honenberg O Renato Borghetti Encontrei por lá José Cláudio Machado Mas Sobretudo o doutor Rudi Pedro Borghetti Que nessa época Além De ter sido Um dos patrões Do 35 CTG O mais importante Dos CTGs De toda Esta ordem maravilhosa Que são os centros De tradição Ele também foi Presidente do MTG A primeira vez Que eu fui a vacaria Em 82 Foi de carona Com o doutor Rudi Ele e o Borghetti E ele foi nos apresentando Tudo que havia De tradição E folclore No Rio Grande do Sul Doutor Rudi Seja bem-vindo Está chegando da Espanha Andou cavalgando Com o Borghettinho Que eu estou sabendo Verdade Verdade Meu amigo De fundação Dos Cavaleiros da Paz Doutor Rudi Que sempre Incentivou a garruchada Eu lembro De tu ajudando o Zé Cláudio Zé Cláudio Tu foi padrinho de casamento Zé Cláudio? Foi De um deles Tu não foi padrinho de casamento Do paixão? Padrinho de casamento Do paixão Se eu tenho esperança De casar ainda Tu vai ser meu padrinho Rapaz Eu fico muito feliz Que tu tenha vindo Nos visitar Nos conta como foi Esse envolvimento Com o folclore Porque tu Eu não sei se tem outro Acredito que tu é o único Presidente do Instituto Gaúcho De tradição e folclore Do MTG E patrão do 35 As três entidades Mais importantes Instituições Referentes Do folclore Da tradição Gaúcha Muito obrigado Realmente é alto E é oportuno Porque amanhã Dia 22 É o dia internacional Do folclore Realmente Realmente eu Com o convívio Que tive com essas entidades A gente foi estudando E foi também aprendendo Com o convívio Com aqueles rapazes Que trabalharam comigo Trabalhei com o Paixão Trabalhei com o Nico Barbosa Barbosa Lessa Era o meu ídolo Para mim O Lessa É o que melhora A literatura gauchesca Que nós temos Era um jornalista Pesquisador Que conhecia Nós fizemos lá no Instituto Um projeto Sobre o Barbosa Lessa Que chamamos Dez vezes Dez vezes Lessa Fizemos dez cartazes Grandes Painéis Sobre a vida dele Nós pesquisamos Dez atividades Do Lessa Dentre outras Em todas as atividades Em que ele trabalhou Ele deixou a marca dele É impressionante Tem um acervo Muito especial Hoje a gente conversou Também aqui Com a Márcia Filha do meu Grande amigo Martinho Livreiro Além desse acervo No mercado Tem um acervo No Instituto de Folclore Sim Muito vasto Não somente De literatura Pesquisa Como também Música Dança E indumentária Exato E o pessoal Às vezes não conhece Não é, Rogê? Pode ir lá visitar Eu vou aproveitar A oportunidade Até para fazer Eu já estou fora Do Instituto Mas a gente deixou Amor lá E muito trabalho Nas três diretorias Que eu tive lá As três Estive com o Nico Ele foi presidente Em um Tu foi presidente Na outra E eu fui presidente Na terceira Então E nós Passamos lá Doze anos Praticamente Intercalados É um patrimônio É um acervo Fantástico Sob música As pessoas podem ir lá Visitar, pesquisar É gratuito É gratuito Tem pessoas lá Para orientar Estamos com o Praxedes Lá Que eu acho que vocês Todos conhecem Que ele trabalhou muito Nos festivais Em termos de música De festivais Começando com a Califórnia Até as últimas Nós fizemos também Um projeto Nesse último período Que eu estive lá A respeito dos festivais Dos festivais De música Do Rio Grande do Sul Começou com 1971 Lá com a Califórnia E agora No último tempo Estava diminuindo muito E está Muito devagar As partes dos festivais Mas tem A década de 80 e 90 Foi extremamente enriquecedora Essa foi Eu chamo a atenção Até para um detalhe Porque o Rudi Ao mesmo tempo Que se envolve com a tradição O tradicionalismo Que quando a gente Se remete a essa palavra Fala muito Dos centros de tradição Ele vai para a pesquisa Do folclore Vai para as cabalgadas E que mais Traz o seu filho Para o CTG E o Renato Borghetti A partir Desse conhecimento De folclore Se projeta Para o mundo inteiro Com uma música instrumental Elaboradíssima Fazendo parceria Com músicos Do mundo inteiro Hoje tem aí Uma instituição valorosa Que é uma escola De gaiteiros Que até o Rudi É Ajuda a construir Com o seu filho O Renato mostra O folclore A sua maneira Foi o músico Que mais vendeu Dista instrumental No Brasil Outra revolução A Gaita Ponto Há uns anos atrás Especialmente a Gurizada Tinha acabado O gaiterinho De Gaita Ponto Mas o Renato Trouxe de volta Trouxe Só hoje Ele podia estar Com muito mais Mas está Com 285 alunos Vou aproveitar Porque nas cabalgadas O grupo Os Cavaleiros da Paz Que nós fundamos Com o Rudi E Antônio Augusto Fagundes Que foi o grande mentor Dessa ideia maravilhosa De visitar países Pelo mundo a cavalo O doutor Rudi Sempre nos brinda Com um poema Vou aproveitar Que ele está presente Pedir um poema Na voz do meu mestre Rudi Pedro Moretti Na frente do mestre Não vai ser fácil Vamos fazer Vamos fazer Briga de Toro Do Zeno Cardoso É uma poesia muito bonita Que está inclusive Selecionada Com uma das melhores A chuva de verão Parou E veio a estiada O sol apino E a terra ainda molhada O zebu Espera no rodeio Um outro touro Touro guapo E feio Que sempre fora O dono da invernada E que a passo largo Vem chegando E vem cavando terra E vem berrando Tom grosso Que parece trovoada Os dois touros Se encontram E pelejam com denodo Pondo em alvoroço O gado todo As aspas do zebu Velozes como o raio Riscam do contendoro Pelo baio Que ao sol reluz E brilha Enquanto os cascos De ambos Surcam Como arado Os pelos verdes De molhados Do lombo da coxilha Os dois touros Se encontram E pelejam com denodo As aspas do zebu Velozes como o raio Riscam do contendoro Pelo baio Que ao sol Reluz e brilha Enquanto os cascos De ambos Surcam Como arado O lombo da coxilha Uma hora Eles passam Nesta luta De esforços Colossais Já pairando no ar Um forte cheiro De chifre queimado Mas o destemido filho Aqui dos Pampa Começa a demonstrar Que é superior O zebu Bem conhece A luta bruta Da índia selvagem De onde veio Mas não pode bater Por mais que queira O touro Da terra brasileira Que o obriga A deixar o seu rodeio E triste Machucado E abatido Além de ser Pelo outro Derrotado Ainda foi Pelo mesmo Acompanhado Até sair De dentro Da invernada Dias depois Os corvos Berrava Pesquisador Pesquisador Tradicionalista Gaúcho Estamos aqui Mateando E vamos Prozear Com o presidente É o ano É o ano É o ano Dos seus 50 anos O MTG De 28 de outubro De 1966 Um movimento Que a partir De 47 48 Começou a se organizar E desencadeou Todo esse processo De revitalização E reestruturação Da nossa cultura Da nossa música E hoje Uma das maiores Manifestações Culturais Do planeta Presidente E com todo esse trabalho Como o senhor Enxerga hoje A inserção Da juventude Dentro do nosso movimento É muito boa Esse ano Anualmente Cresce a participação Do jovem Dentro do movimento Nós notamos A cada evento A participação Maior da juventude Eu acho que Os próximos 50 anos Do MTG Estão na mão Da juventude Bom Deixar um convite A todos vocês Porque Em 28 e 29 de outubro Nós teremos Um grande acampamento Da juventude Aqui no Parque da Harmonia Que é a data Comemorativa Do aniversário Do MTG Teremos uma cavalgada Das 30 regiões Tradicionalistas Em direção A capital Teremos uma cavalgada Também Aqui dentro Da capital Aqui em Porto Alegre E no sábado Um grande churrasco Na vala Nós estaremos juntos Com certeza Bem estilo Campeiro É um pessoal Lá de Lagoa Vermelha Que vem fazer churrasco Dizem que fazem bem Sabem fazer Conhecem É verdade Então vai ser Um churrasco Desta forma Bem campeiro Bem gaúcho Ali Onde nós vamos Cominar as festividades Do aniversário do MTG Também teremos Que é importante Salientar aqui Uma mostra Da memória Desses 50 anos Do MTG No Margues De 18 a 30 de outubro Também Então essas são as principais datas As principais atividades E que nós deixamos extensivo A todos os telespectadores da TVE Aí os nossos amigos Que possamos estar Irmanados nessa causa aí Na valorização e preservação Da nossa cultura Afinal é o nosso estado É a nossa identidade regional E nós temos que Ter um amor próprio Por esse estado Por essa cultura Por essa tradição Que é única E que é nossa E que pertence A todos os gaúchos Muito obrigado Presidente Nairo Calegaro A todos os gaúchos Fiquem conosco Porque nós estaremos Sempre aqui Trazendo novidades Para todos vocês Foi um programa De rememorar Tudo o que aconteceu Em Porto Alegre Em questão de folclore Dos anos 70 para cá Eu vou contar Uma história Rápida Breve Mas muito bonita Eu visitava Sempre O Leal Para ouvi-lo declamar E um dia Eu estou ali No recanto Tocando E alguém pede Acho que foi um garçom Por que tu não faz Uma música Para homenagear O recanto do seu flor Eu digo Posso tentar Pedir um guardanapo Eu já louco Que ele me desse Um desconto Ali na despesa E escrevi Uma canção Chamada Recanto do seu flor E depois Ao levar para um festival Eu mudei Para a bailanta Do tio Flor E eu toco até hoje Nos meus shows Vou pedir E é sucesso Ah, ela está rodando por aí Inclusive o Borguetinho Nos auxiliou a gravar Já tem mais de 20 gravações E eu vou pedir para O Walter O Valmir Me acompanharem Para a gente encerrar o programa Mostrando o original Era de violão Como nós vamos cantar aqui Dó maior Vamos embora Vamos embora Ver onde chora o cantor Oh, vou levantar Oh, vou levantar na bailanta Do tio Flor Do tio Flor Vamos embora Vamos embora Ver onde chora o cantor Oh, vou levantar na bailanta Do tio Flor Oh, vou levantar na bailanta Do tio Flor Do tio Flor Vamos embora Vamos embora Ver onde chora o cantor Bom, vou levantar na bailanta Do tio Flor Óigale Oigale Tchau, tchau Tchau, tchau